Salve galera de volta aqui no canal com mais um conteúdo voltado para motociclismo e eu vou mostrar para vocês as primeiras impressões aqui desse pneu que é o lançamento da Technic que a galera de baixa assinidade está esperando demais principalmente o pessoal das motocustom que é a minha, que é a Horizon 150 que usa o pneu 13090 Aro 15 então a galera estava esperando demais esse lançamento demais esse tipo de pneu porque estava muito escassa no mercado e os pneus que tinham no mercado estavam com um preço muito deselevado e a Technic lançou, atendeu o nosso pedido e lançou esse novo pneu, um novo design para atender esse mercado que está muito aquecido então vamos lá ó, primeiras impressões Technic, para vocês verem aqui a numeração 13090 Aro 15 carga máxima 300 quilos 661 IBPS a 230 Kilo PA 33 Libras frio o que mais? pneu sem câmera, muito legal olha aí, é um pneu sem câmera mas pode ser usado com câmera então vai de cada um aí produzido no Brasil no estado de São Paulo aqui o CNPJ deles o ATW Technic mais uma vez o seu do Inmetro 2015 aqui o nome do pneu é o Iron né e aqui a seta de rotação no caso ela está lá para essa direção para que o suco venha cortar mais a água aqui mostrar de frente é assim que ele vai rotacionar né deixa eu mostrar aqui nossa, mostrei minha parede faz parte ai agora lá aqui o suco é só bem fundos mostrar para vocês bem de pertinho muito bom gostei desse design que a água vai passando aqui vai se distribuindo né e comprei dois pneus um para usar de imediato e outro para ficar de reserva né vai que acontece um apocalipse zumbi aí os pneus somem de novo então vamos testar logo logo estarei indo montar o pneu e vou mostrar para vocês beleza e mais vídeos sigam no canal se inscrevam aí para ver as novidades desse pneu que eu vou mostrar minhas impressões esse aqui foi um pequeno digamos assim um box né para vocês verem como é que ele é e logo mais tem vídeo com ele beleza tamo junto